Olá, meu povo, tudo bem? Aqui é José do Mão de Fada. Hoje eu vou fazer uma receitinha aqui fácil, prática pra fazer. Já tá vendo aqui, né? Ó, vai ser um bolo de milho verde com fralcão. Muito fácil, gente, muito gostou desse bolo. Tô fazendo agora pro cafezinho da tarde, né? Ó, eu vou só falar, usei, ó, essa medida aqui em tudo, tá? Essa latinha aqui foi a medida de tudo aqui que eu usei. Vou deixar a receita abaixo certinho pra vocês. Só vocês acompanhar aí, tá bom? Vamos começar aqui já? Vou colocar dois ovos. Aqui. Dois ovos. Uma lata de milho verde. Já açúcar, tá? Que é a mesma medida, tá bom? Vou deixar abaixo no vídeo. Não vou ficar falando, né? Eu não falo que é a mesma medida certinho. Meia xícara de óleo. O leite também é a mesma medida da latrinha, tá bom? Vamos levar um pouquinho aqui. Vamos pegar, colocar no tracete, tá bom? Vamos bater aqui. Vamos lá. Gente, tem um barulhinho aqui, eu acho que é porque eu acho que tem um furadeiro lá em cima, tá bom? Gente, ó, já bati aqui o notificador já. Já deixei a forma no jeito também, que é montada já aqui do lado. Vocês viram que eu não coloquei o furacão ali pra bater junto, né? Eu não quero, porque eu quero que ele fique assim, ó, tá bom? Num lugar, se vocês não tiver furacão, vocês podem usar o fubá, tá bom? Mas eu vou acima de usar esse aqui, ó. Vamos lá. Vocês viram, né? Bati o açúcar, né? Os ovos, o milho, né? O óleo, tudo é notificador. Só não bati o furacão, porque eu não quero. Mas por quê? Porque eu quero que ele fique assim, granuladinho assim, ó, tá bom? Tá? Aqui tem uma latra e meia de furacão, tá bom? Vamos lá, vamos colocar assim. Aqui não usei trigo, tá bom? Não tô usando, não usei nada de trigo aqui. Eu disse que eu não usei só pra untar a forma, ó. Viu como é que é fácil e rápido, ó? Fazer esse bolo. Já tá pronto. Eu vou colocar aqui o fermento, que é uma colherzinha. Tô fazendo um cafezinho da tarde, gente, aquele cafezinho, viu? Tá um pouquinho frio aqui hoje, porque não tá tão frio não, mas... Lá, levou um bolinho boa tarde, um cafezinho, né? Nesse feriadinho. Já o forno já tá aquecendo. Acento isso daqui. 190 graus o forno já. Vai ficar aí no forno aí por 30, 40 minutos. O forno eu acho que nem chega por 40 minutos. Depende do forno mesmo. Vou colocar mais pra cá pra vocês verem. O remédio de pé tem que erguer um pouquinho aqui. Desmaixar meio o fermento, que nem tem um pouquinho ainda aqui, ó. Ó. Gente, eu tenho um desse aqui, com... Feito requeijão cremoso. Nossa, uma delícia, meu. Olha aí, mas é muito gostoso. Depois eu coloquei no canal outro, vou fazer também, colocar lá. Gente, não se esqueça de comentar. Deixar o seu like, se vocês estão me ajudando, tá? Compartilha meus vídeos, tá bom? Deixa o comentário abaixo, ativa o sininho pra eu estar recebendo. Olha aí que eu posto o vídeo. Vocês recebeu o vídeo, assim, vocês estão recebendo o vídeo, tá? Se inscreva no meu canal lá. Compartilha, pessoal. Compartilha. Tá bom. Deixa eu colocar aqui pra cá. A forma já tá montada. Só um take aqui com... Passei óleo e trigo, tá bom? Deixa eu ver mais um pouquinho. Deixa eu ver mais um pouquinho. Vocês viram que a latrinha eu usei a mesma medida em tudo, tá? Em tudo. Eu vou deixar a receitinha abaixo, pra vocês acompanhar. Vou pegar uma espátula pra ver melhor. Né? A espátula tá aqui do meu lado, aqui. Gente, até daqui a pouco. Gente, ó. Terminou. Terminou de assar. Já virei, tá quente, queijinho. Eu já fiz um cafezinho, né? Porque um bolinho disso vai bem com o café, né? Não tem nem comparação com o cafezinho, né mesmo? Ficou aqui 40 minutos, tá? No forno. Vai do forno. Pra forno aí. Gostaram do meu bolo, ó? Que lindo que ficou, gente. Ficou muito lindo. Mari, eu vou tomar um cafezinho. Chama o café aqui que eu já... Vamos ver como é que ficou também, né? Agora tem que ver como é que ficou. Ó. Nada melhor do que um bolinho a hora dessa, com um cafezinho feito agora. Deixa eu deixar o café aqui. Hum... Gente, faz pra deixar assim pra vocês verem. Olha. Peraí. Olha como que ficou. Ó. Que delícia. Que delícia. Gente, gostaram do bolo? Se inscreva, compartilha, ative o sininho, tá? Tô repetindo de novo porque tá difícil. Tá difícil. E o povo deixar aquele joinha pra me ajudar. Mesmo? Ó. Hum... Que delícia. Quer um pedaço de bolo? O povo que em casa tá tudo só... Eu vou te botar desanimado. Não tá tão afim de tomar um cafezinho da tarde agora não. Gente, espero que vocês gostem, tá? O vídeo de hoje foi esse. Tá bom? Dá o like. Já falei. Ativa o sininho. Ativa o sininho na notificação. E dá comentário. Ativa o sininho. Tá, tá, tá. Gente, ó. Gente... E se inscreve no canal da mãe. Mãe tá falando. Gente, até o próximo vídeo. Beijo. Tá bom? Até lá. Fui. Fui. Fui.